Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program praticamente na sequência do episódio passado e eu tenho uma boa notícia para trazer para vocês, o negócio é o seguinte, o farm funciona muito bem, porém ele é baseado na sua pesquisa, eu descobri que ele é baseado na sua pesquisa, o que você quer dizer com isso Marcelo? Então, para continuar avançando agora, nessa famigerada pesquisa amarela, matriz estrutural se não me engano o nome dela, a gente precisa desse cara aqui, que é o Titânio, só que você só consegue farmar esse Titânio se você já tiver feito a pesquisa, então é por isso que agora eu já vou colocar aqui já para fazer a pesquisa do Titânio agora, certo? Enquanto vai fazendo essa pesquisa, eu acho que eu já liberei o baú, não, ainda não, vou colocar já na sequência aqui ó, as turbinas né, aqui ó, Magnetic Levitation e depois eu já vou colocar aqui já as esteiras MK2 para liberar o baúzinho para mim, enquanto isso vai rolando, eu vou precisar entrar na química e tudo mais, mas vamos dar uma olhada lá como é que está a minha área de geração de energia lá onde eu coloquei, que eu acho que eu preciso fazer alguns ajustes lá, certo? Talvez nesse episódio aqui a gente já vai começar a desenvolver umas BPzinhas já, vamos ver aqui o que eu preciso fazer aqui ó, hum, eu vou passar uma esteira aqui por fora, que vai para o lugar aqui ó, que essa esteira está levando energia, assim, e aí vou tirar um de cada desse aqui, de preferência no lugar onde eu possa colocar outro, esse aqui está bem na frente né, esse aqui, tem que tirar esse bagulho aqui, sai, aí, tirar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui também tem que sair fora, a energia está pingolando ó, tira mais um desse e mais um desse, por que que eu estou fazendo isso? Porque eu vou puxar tudo que tem aqui dentro aqui, que gera energia né, então eu tenho aqui o grafite energético e tenho esse cabra aqui, Energy Shard né, então para que eu consiga puxar isso pular de fora, tirar aqui do, do bauzão brabo aqui, como eu não posso filtrar várias coisas né, então eu já vou pegar aqui ó, um Energy Shard, aqui e um grafite energético, vou jogar aqui para baixo ó, que aí eu consigo filtrar um dos dois, dessa forma, aí agora eu puxo aqui ó, grafite energético, certo? E aí só copio ele e saio puxando aqui ó, aqui ó, aqui, 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 aqui né, porque o grafite energético eu consigo produzir em larga escala, então aqui esse aqui eu uso só para gerar energia mesmo, certo? E agora o Energy Shard também vai para essa mesma esteira, porque esse aqui queima tudo ali ó, vai embora, deixa eu pegar aqui, e agora aqui é a Energy Shard, copio ele e saio puxando para cá ó, a distância não tem problema, né, porque não vai usar o tempo inteiro aqui, é de menos a distância aqui da esteira, o importante é manter funcionar, parece que a energia já até deu uma voltadinha já, aqui, aqui e aqui, acho que faltou um aqui né, não tem algum na mão aqui para jogar para lá, pior que nem tenho, faltou esse aqui ó, aí, pronto, deu bom? Deu bom, com isso eu já resolvi aquele pequeno probleminha que eu estava de geração de energia ó, o que está acontecendo aqui? Por que que não está trazendo para cá nada? Ah tá, porque está misturando os combustíveis, tá bom, sem problema, e aqui agora eu vou fazer isso aqui ó, Energy Shard aqui também, consigo pegar tudo isso aqui de volta? Consigo, aí, deixa eu dar uma ajustada aqui, assim, é, eu espero que eu tenha que puxar lá de trás né, mas eu acho que eu nem tenho muitos aqui comigo não, deixa eu ver, tenho 4 só, com esse 4 aqui ó, 1, 2, 3, 4, o último nem chega lá, bom, divide com esse aqui, puxa 2 aqui, puxa 1 aqui, e puxa 1 aqui, esse aqui nem vai dar, ah dá, pronto, ficou sem energia, pronto, pronto, já ficou azulzinho de novo minha energia, aí, show, estou percebendo que o, o alumínio está vindo para cá né, é verdade, o alumínio não está indo para munição não, mesmo com o filtro aqui feito, tá beleza, agora a gente precisa dar um boost aí, na minha produção de básica né, na produção básica aqui, agora que eu já tenho os insumos na mão, vamos dar uma brincada aqui agora, deixa eu ver, onde é que, eu tinha ferro aqui, aqui ó, olha que beleza aqui ó, ferro e cobre pertinho aqui, tem até um de carvão aqui para brincar, tem mais um de cobre aqui, mas o importante é que esses dois aqui aqui estão praticamente na mesma reta aqui ó, isso aqui vai facilitar para caramba, botar aqui as anteninhas no chão, para carregar o bicho, acho que eu estou sem energia né, nele, 2, 3, pronto, pronto, enche o menino aí, enche o tanque, enche o tanque chefia, aí, pronto, vamos lá, por que que eu tenho que dar essa, essa balançada aqui, porque atualmente né, eu só tinha aqui duas produções de, aí, pesquisei titânio, então agora vai começar a dropar lá para mim, certo, vai começar a farmar lá e vai aparecer aqui ó, já apareceu, quer ver ó, aí ó, tem titânio aqui agora, pronto, certo, deixa lá, deixa farmando lá enquanto isso, enquanto a gente vai fazendo outras coisas, é, porque depois da logística eu já vou para, cadê? Aqui ó, estrutura, aqui ó, matriz estrutural, é isso mesmo, então para fazer isso eu preciso do polímero químico, cristal de titânio e, por último, esse cabra aqui, certo, aí a gente já libera, vamos ver se nesse episódio aqui talvez a gente já consiga já, e aí vamos brincar um pouquinho ali agora, deixa eu ver, vamos pegar aqui alguns smelters, tem bastante, algumas fábricas, tem bastante também, certo, eu tenho esteiras, tem, deixa eu ver, aqui é para deixar encher mesmo, não tem problema, aqui ó, vou pegar mais, tem bastante esteira comigo, eu preciso de, aqui ó, fundação, ou tem bastante, e dá milão aí, dá mais na verdade, joga para lá essas tranqueiras, aí pronto, aqui ó, certo, que eu tenho que dar um ajuste aqui, né, eu tô com muito, então, isso aqui era um negócio que atrapalhava um pouco o desenvolvimento do jogo, que, era o seguinte, de repente, nessa altura do jogo aqui, você queria dar uma nivelada no terreno e você até tinha fundação, né, mas você não tinha terreno, então agora, como tá farmando o terreno lá do, dos ataques lá, mano, isso aqui é tudo, é, mano, é tudo de bom esse bagulho de farmável, tudo de bom, não vi motivos para não fazê-lo, talvez mais para frente me arrependa, talvez, mas por enquanto não vejo motivos para me arrepender, deixa eu fechar aqui, aqui, pronto, já até aqui, acho que tá bom, por enquanto tá bom, aí, já dá para desenvolver alguma coisa por aqui, então vamos começar as extrações, eu tô com 17 aqui, essa aqui tá bem zoada, né, colocar ela assim acho que é melhor, ó, aí, uma, duas, é no mínimo quatro sempre, né, três e quatro, aí, liberei a turbina e vamos fazer lá também, deixa eu já puxar energia aqui, energiza os bichos, puxa energia para lá, pronto, aí aqui também é extração, mais fácil pegar aqui, o bloqueado, mano, aí, pronto, como o ferro consome um pouco mais, vamos fazer assim, então, pelo menos aqui no início, né, depois, quando eu entro nos processadores, essas coisas já começam a consumir bastante cobre também, ó, beleza, ó, extraindo dos dois lados, é, vamos lá, eu vou puxar uma esteira por aqui, ó, o filho da mãe tá colidindo aqui, por quê, pô, uma esteira até aqui, por enquanto, só para a gente ter uma visualização aqui da coisa, né, aqui, ó, esses três ficam nessa esteira aqui, e esses três ficam nessa esteira aqui, duas esteiras cheias de minério de ferro. Hum, vamos lá, tem essa área aqui para trabalhar, eu podia já fazer aqui, né, ao invés de ficar enrolando, já meti aquele baúzão no meio, posso fazer baú manualmente aqui, o grande? Nem pesquisei, tá pesquisando agora, quase terminando, ó, já queria o baú grande já. Termina? Aí, na hora, haha, garoto, dez baúzão, manda. É, ficou faltando só tijolos aqui, mas eu consigo, acho que tinha aqui, não tinha aqui, ó, aqui, ó, cenzão, e já faz mais. Agora faltou aço, eu acho, é, faltou aço, mas aço eu tenho pronto. Tá bom, com esses barril, desses barril, esses baúzão dá para começar. Hum, já que eu estou trazendo de lá para cá, então vamos aproveitar e fazer mais ou menos aqui, ó, certo? Umas duas produções de ferro, vou fazer aqui já, ó. Não precisa medir nada não, o que aqui é? É temporário. Você aqui, você aqui, você aqui, você aqui, aqui, e aqui, 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 e aqui, tá longe? Tá longe pra cacete. Aqui, e aqui, ficou igualzinho? Ficou. Hum, acho que assim que tá bom, né? Vou puxar aqui, ó, o material vem pra cá. Pro meio, certo? A produção. E por fora aqui, a gente coloca Um splitterzão bonito aqui, assim. E aqui ele divide De um lado e pro outro. Meio a meio. Mesmo a mesmo, aqui e aqui. Nada de mais. Qual que é a receita aqui? Ah, basicona, primeira de todas, né? Pronto. Aqui é isso. Aqui eu já posso até iniciar assim que eu colocar Pra puxar, né? Beleza. Tá puxando aqui de todas. Vamos dar pra ele aqui um pouco de eletricidade. Acho que já vai dar um Uma pingolada. A gente já pode começar a trocar já ali, ó. Pra energia não ficar falhando. Deixa eu pegar aqui mais... Tem um pouco mais de carvão aqui. Cadê o de carvão? Era só uma fábrica, né? Aqui, ó. Tem 10 aqui. Deixa eu fazer mais 10. E aí eu vou dando esse... Esse upgrade aqui. Falar em upgrade, deixa eu melhorar. Aqui, ó. Os sorters. Pronto. Aí. Podia fazer mais dois desse aqui... Mais três desse aqui que isso é que cabe. Eu tiro esse... É, vou tirar aqui, ó. Vou aproveitar essa área aqui. Assim você vai expandindo, mano. A pesquisa vai rolando, você vai expandindo. E pau na máquina. Fazer mais uns dois desse aqui, ó. Um aqui. E um aqui. Dessa forma. Já estica o esteirão pra cá. E pra cá. Ou aqui. Aqui, né? Pra cá, vai. Estica pra cá. Vou trocar esse aqui, porque ele não tá conseguindo consumir tudo, né? Já manda ele pra cá também junto com esse. E aí eu consigo colocar vários aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Por que que eu não colei ali, né? Ah, o Marcelo não... Eita, que maluco. Quebrei tudo. De novo. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aí. Aí é que eu ponho esse cabra aqui. Energia pra ele. Aí é um... Dois... Três... Vou fazer assim, ó. Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove. Eu tenho que melhorar a esteira, né? Não vai conseguir usar, mas... Já vai me resolver um problemão aqui já. Porque quando chega lá no final, ó... Não consegue carvão pra aquele lá. Porque a esteira é muito lenta. Mas aqui tá bom. Já... Energia... Opa, ainda ficou insuficiente. É, isso aqui parado aqui pra mim não adianta nada, ó. Esse cara aqui parado aqui. Então já pula pra cá. E... Espeta ele aqui, ó. Né? E aí já que ele vai chegar pra ele só aqui energia. Então... Copia aqui e põe aqui. Pronto. A gente improvisa. Não foi ou não? Vamos lá. Vamos voltar lá pra... Pra prancheta. Como é que tá aqui já? Aí, ó. Coisa linda. Já virou as costas. O negócio já... Já tá bombando. É... Por que que... Esse lado tá mais... Tá com preferência aqui? Por que que um lado tá gastando mais que o outro? Perdi alguma coisa? Não entendi. Bom, tá sobrando, né? Dá aquele CTRL-C, copia a Blueprint aqui, ó. Pimba. E já cola ela aqui. O Blueprint Strix voltou a funcionar, tá? Já tô com o mod instalado aqui, ó. Aí eu posso alternar receita, alternar maquinário, tá? Então... É um ótimo mod. Utilizem. Colocar aqui... Não, aqui, né? É que tá sobrando. Passo pra próxima. Ok. Copiar aqui. Já espalha. Já tá copiadinho com eletricidade, já. Não vai ser o suficiente, né? Mas... Depois, quando der upgrade na esteira... Aí vai ser. Então eu já tenho aqui duas produções, agora... De chapas de ferro. Aí eu já copio isso aqui. Já troco a receita. Já copio isso aqui, já. Dessa forma mesmo. Já troco a receita aqui. Ah, esse mod é muito bom. Só que tem que clicar primeiro no use agora, né? Vamos trazer isso aqui pra cá? Ah, tá. Tá no limite da tecnologia. Eu tenho que copiar um de cada vez. Ou fazer a pesquisa, né? Pesquisa... Acho que é só pesquisa azul. É só azul, trezentão. Vou fazer ela que eu acho que vai ser rápido. Inclusive, já tá até terminando essa aí, ó. E aí a gente volta aqui de novo depois pra este... E este. Aí já tá fazendo. Mas por enquanto dá pra copiar isso aqui, ó. Usar agora. Troca a receita. E vamos pôr aqui. Pôr aqui, né? Assim tá bom. E aí eu posso colar os dois assim. Espeta aqui. E já traz esse cobre. Bota esse cobre pra jogo, Marcelo. Aqui pra cá. Daqui pra cá e pra cá. E daqui... Pra cá, pra cá e pra cá. Expansão franca. Inicia, sim. Como aqui os dois estão na mesma reta... Na verdade, eu tenho que proibir esse primeiro baú aqui inteiro, né? E eu já vou colocar o segundo baú aqui em cima. Um, dois... Três... E quatro. Proibir o primeiro baú sempre. Aí. Pega tudo isso. Passa pro de cima. Joga as placas pra lá. Pronto. Construção em massa. Agora eu posso copiar 300 fábricas. É, agora estabilizou aqui, né? E aqui... Nós vamos copiar de novo. Hum... O que eu vou fazer diferente? Não. Vou fazer assim, mas... Copia aqui. Usar agora. E aqui nós vamos trabalhar com esse cabra aqui, ó. Caramba. Nem medi, deu espaço. Ainda bem. Acho que é aqui, ó. Dessa forma. E aí, esse outro ferro vem pra cá. Aí é coisa linda. Eu sou um pouquinho deslocado aqui, mas não tem problema não, tá? Isso aqui é... Produção básica, padrão. Então, aqui nós temos o material básico, que é... Placas de ferro com placas de cobre, né? E aqui o estator, né? Que é dois de... Dois imãs e o cobre também vai nele. Onde é que a gente pode começar isso aqui? Acho que podemos começar por aqui, né? E vai levando pra lá a produção. A gente pode centralizar. Deixa eu ver aqui se eu dou um CTRL V. Não, eu não posso trocar o tipo de fábrica, né? Eu posso trocar só a fábrica. Eu posso utilizar esse mesmo layout, só que vai menos fábrica, se eu não me engano. Deixa eu colocar um baú no chão aqui pra ter certeza. Deixa ela pegar mais aço. Pronto, já voltei a fabricar os baúzinhos. Vamos lá, vamos pras fábricas. Acho que não vai ficar aqui, não. Aqui eu só vou fazer a medida mesmo. Porque é da fábrica um pouco diferente, né? Que precisa entrar material por fora. E aí eu vou passar de duas fábricas pra dezesseis fábricas. Então é aqui, aqui... Eu acho que é aqui, né? É, acho que é isso. Eu não lembro bem. Mas aqui já é um início já. É, acho que é isso mesmo. Baú sempre virado na direção do trópico, né? Acho que é isso. Tá acabando meu... Meu splitter aqui. Meu splitter não, meu... Meu sorter. Tem que tomar cuidado com isso. Já eu tenho que me preocupar com isso. Mas tem aqui, ó. Venha. Pronto. Então quando começa essas construções malucas aqui, mano, se você não tem o mercado ainda com as coisas básicas... Vai sofrer. Vamos lá. Tudo que for produzido vai vir pra cá. A parte de baixo, automação zero. Mais um baú em cima. Né? Pelo menos por enquanto. Na verdade, na de fábrica o ideal é ser dois baús, né? Mas eu posso tirar daqui em qualquer lugar. Né? Eu consigo passar por essa lateralzinha aqui, ó. Dá pra passar por aqui, tranquilo. Então aqui nós teríamos... Quer saber de uma coisa? Acho que eu vou deixar por aqui mesmo, tá? Que aí eu só vou fazer agora a entrada dos materiais. Deixa eu ver. Esse aqui, vamos botar ele pra produzir... Como tá do lado aqui das placas de ferro... Esse vai produzir... Placas de circuito. Circuito impresso. Aí aqui, eu posso passar um pelo meio e dois por fora, né? Então... Vamos ver por aqui. Que gira aqui dentro, né? E entrega pra todos os lados. E um por fora. Os dois tem o mesmo range, porque estão perto da fábrica, né? Um de distância. Então esse aqui é a entrada de um. E esse aqui é a entrada do outro. Não sei se eu põe pelo outro lado dividindo, mas não. Tanto faz. Quando der upgrade na... Na esteira, dá bom. Aí, basicamente é isso. É capaz que eu vire isso aqui, tá? Mas acho que aqui já é um começo já. Deixa eu copiar. Vou colar tudo aqui. E eu quero duas dessas. Copia aqui. Usar agora. Quero duas dessa. E duas... Dessa. E acho que já tem um... Um bom comecinho já. Pior que fazendo do jeito que eu fiz aqui, eu nem precisava, né? De... Eu só trocar essa antena aqui de lugar. Que essa antena aqui vai me atrapalhar a retirada. É que se eu retirar por cima, eu consigo usar uma esteira só e já trago tudo pra cá. Eu tiro uma esteira pra um, uma esteira pra outro. Aqui, ó. É isso que eu tô falando, ó. É três de altura pra cada baú, né? Um, dois, três. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Até aqui. É, não sei. Se eu colocar um baú, dois baús aqui, eu já faço a entrega direta, né? Vamos usar aqui dos baús. Marcelo e seus baús. Aqui, ó. Né? O melhor elevador do jogo. Daqui pra cá. Pode tirar todo o material daí. E daqui também, certo? E aí eu posso limitar aqui, por exemplo, a só a primeira fiada. Dessa forma. E aqui, encaixa o material e sai aqui, certo? E pro cobre, acho que é a mesma coisa. Assim. Copia e cola. Aí ficou certinho aqui. Acho que é isso mesmo. Aí, se eu precisar levar pro outro lado, aqui o cobre agora eu faço a mesma coisa. Um, dois, três de altura. Já puxo o cobre lá de... Opa! Deixa o cobre daqui. Pra cá. Aqui assim, ó. Só lembrando que só dá pra passar por cima dessas aqui, porque elas têm dois e meio de altura, tá? Se fosse fábrica, tem que ter cinco. Porque a fábrica tem quatro e meio de altura, se eu não me engano. Já saca essa produção aqui. Aqui. E traz pra cá, certo? Ah, Marcelo, mas... Calma. Calma. Tá vendo aqui, ó? Se você tenta fazer com três de altura em cima de fábricas... Ó, deixa eu mostrar. Um, dois, três de altura em cima de fábricas, ó. Ela não passa, ó. Aí, quatro... Ah, quatro. Quatro já passa. Ela tem três e meio, não é quatro e meio. Ela tem três e meio. Tá vendo? Quatro de altura já passa. Só que aí eu não consigo, né, puxar o material aqui. Vai tá tranquilo. Vou botar um... Eletricidade aqui. Pronto. E eletricidade... Aqui e aqui. Ainda faltou coisa aqui, né? Que eu não... Eu copiei... Caramba, esqueci dos sorters daqui. Droga. Sorters internos aqui. Eu esqueci. Aqui e aqui. Esses daqui. Esse aqui, ó. Tem que tirar essa antena, né? Esse aqui é o seguinte, ó. Eu não consigo pôr o sorter pra puxar... Eita, fiz cagada. Só tem um macetinho aqui, ó. Eu não consigo pôr o sorter pra puxar o ferro daqui pra essa fábrica aqui, ó. Tá vendo? Ele dá essa ziquinha aqui. Aí, o que você faz? Você tira essa adjacente aqui. E aí, você coloca. E aí, depois você constrói de volta. Aí, quando você copiar a blueprint, já vai tá copiado certinho já. Aí, não precisa ficar fazendo isso aqui o tempo todo. Aqui é a mesma coisa, ó. Tira o anterior. Coloca... É, os macetinhos que você vai aprendendo com o tempo. Coloca aqui. Certo? Esse aqui puxa pra cá. Volta esse aqui só. Provavelmente, eu desconstrua isso aqui tudo e refaça, tá? Porque é besteira fazer isso aqui na mão de novo. Sendo que já tem esse aqui feito. Eu só vou copiar e colar depois que estiver tudo prontinho aqui. Isso aqui eu vou arrancar tudo fora. Não vou ficar me matando, não. Aqui, ó. Já passa o reio já. E aí, mano, o blueprint é só copiar e colar. Não tem que ficar se matando, não. E agora, fazer os de fora. Depois eu já copio e faço de uma vez. Sabe? Então, aqui vai ser o cobre. Um pra você. 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 Quando der o primeiro upgrade nas esteiras, todas vão funcionar, tá? A princípio, nem todas vão estar funcionando, não. O que me dá raiva no jogo é não ter essa funcionalidade aqui, ó. Simplesmente pegar um sorter, um splitter e colocar na parte alta. Não tem como, tá? Você só consegue colocar um splitter em cima do outro. Tá? Limitado, né, a pesquisa. E você... Um splitter em cima do outro, eles não trocam material entre eles. O que também eu acho um erro. Acho que deveria trocar, sim. Mas, fazer o quê, né? Aqui, acho que é isso, né? Agora é só colocar a saída aqui. Pronto. Aí, já tá começando a produzir. E ela já vai direto pro segundo andar. Muito bom. É isso que eu gosto. Faltou só eletricidade aqui. Pronto. Tudo energizado. Tudo ok. Tudo bonitinho. Aí, agora é só copiar e colar. Agora sim, tá tudo certo. Funcional agora. Puxa daqui pra cá. Aqui é blueprint pra vida toda. Certo. Peraí que eu acho que ele vai acabar copiando. Não, acho que ele não vai copiar aqueles sorter ali, não. Usar agora. E ela já fica por aqui, ó. Beleza, não colocou os sorter. Aqui eu já troco... O estator. O estator. Pimba. E aqui também. Pimba. Aqui já tá cheio. Eu sei que... Esse aqui é o do ferro. Que aí eu posso passar lá por trás. Utilizando aqui o mesmo esquema. Como eu não tenho como usar splitter, eu utilizo o baú como um splitter, tá? Um, dois, três de altura. E aí eu vou dividir... Com todos esses daqui, ó. No caso, vai até aqui por enquanto. Ó a produção parruda que a gente vai ter só nesse espacinho aqui, ó. Marcelo, mas e os hates? Dane-se os hates. Vou colocar até baú cheio aqui, ó. Já que todos vão compartilhar do mesmo. E aí os outros eu deixo ilimitado pra não gastar toda a minha entrega pra cá. Certo? E aí aqui... Esses daqui eu deixo um pouquinho mais ilimitado. Depois não precisa mais limitar não, tá? Depois chega um certo momento do jogo que os baús é tudo cheio mesmo. Vou colocar só dois aqui nesse. Dois nesse. E dois nesse. Não, peraí, não é aqui não. Atira, atira, atira. Ai, droga. Peraí. Deixa eu pegar aqui essas tranqueiras. Errei o... Errei o ponto. Nem vai placa aqui, né? Nem vai placa, pô. Aqui é só cobre. Eu errei o material aqui, ó. Esses dois aqui. Não vai esses aqui não, ó. Tô viajando. Parou. Parou por aí. É só esses dois, ó. Que vai a chapa. Aí, pronto. Aí nesse aqui vai cobre também. E aí esse aqui eu posso trocar agora, né? Ó, como o cobre tá passando... Por aqui. Eu posso puxar outra esteira pro cobre. E aí eu faço assim, ó. Outros deu quase certinho aqui pra passar aqui. Mas eu vou fazer isso aqui, ó. Três de altura também. Já pega daqui pra cá. Acho que é aqui, né? Que ele passa, ó. Aí, ó. Já puxa até lá no final. Tem que se virar, pô. Certo? Aí eu vou colocar pra mandar pra cá, ó. Três aqui. Três aqui. Pronto. A parte de baixo já tá configurada. Então já tá saindo já o material necessário. E agora só falta a parte de cima. Que é o cobre. Um eu posso colocar pra entrar por aqui já. Faltou energia. Ó, os baús de cobre já estavam enchendo já. Tá fazendo a pesquisa amarela já. A pesquisa... A pesquisa da pesquisa amarela. Energia aqui. Passou um pouco. Aí, pronto. E aqui... Bom, já tô mandando o cobre pra lá. Ali também tem cobre. Ele já tá fabricando. Aqui a gente pode puxar mais uma esteira do lado de cá, ó. Não tem problema nenhum, ó. Três de altura. Puxa a esteira daqui pra cá, ó. Na verdade, só até aqui, né? Porque o da ponta ali é... E saca daqui pra cá. E aqui eu já tô me adiantando já pra quando der upgrade. Tá nas esteiras e nos sorters. Pronto. Aí, ó. Compacto. 16. Agora eu aumentei de 2... De 2 fabricações de... De placa de circuito pra 16. E de estatores também. Que é o básico pra fazer a pesquisa azul. Eu acho que eu deveria até remover a pesquisa daqui agora. E passar a pesquisa pra cá, né? Não faria sentido se eu não fizesse isso. Tira aqui, ó. Remove toda a pesquisa azul daqui. E aí, livra ali pro meu mercado. Pronto. Certo? Essa esteira eu posso deixar aqui. Não tem problema, não. Tira esse cabra daqui também. Pô, na verdade, se eu deixasse... Pô, vacilei. Não devia nem ter tirado dali. Era só ter passado esteiras pro outro lado. Mas tudo bem. Eu acho que eu vou pôr mais um baú em cima. Mas pra isso eu preciso de uma pesquisa. Não dá pra pôr ainda, ó. Mas com mais um baú em cima, ficaria coisa linda. Vou ter que fazer uma curvinha aqui pra passar por aqui, ó. Com 3 de altura. Mas acho que não tem problema, não. Deixa eu pegar mais esteiras ali, que eu tô sem na mão. Aí, qual que é a ideia aqui? Que eu falei que eu vacilei. Já tava tudo na reta ali. Mas como ficou aqui, ó. A saída da pesquisa azul pra cá. Eu vou fazer assim, ó. Pega aqui esteiras, ó. Eu preciso daqui, ó. 1, 2, 3 de altura. Tem que fazer uma curvinha aqui. Não tem jeito. A antena tá bem aqui, né? Pelo outro lado fica mais fácil. Fica mais fácil pelo outro lado. Então, cancela aqui. E faz pelo outro lado, Marcelo. Passa a vontade, não. Aqui, ó. 3 de altura. Aí eu consigo puxar... Sorters por aqui. Aqui eu faço a mesma coisa. Faço a curvinha aqui. Seguro o Shift, né? Pra ele manter a altura. E aqui eu já posso ir pro zero. Onde que é o zero aqui? Aqui, ó. Pouquinha placa de circuito agora. Quase nada. Puxa aqui duas de cada. Tá bom? E aí faço a mesma coisa agora. Lá atrás. Só que aqui eu posso levantar mais um de altura. Depois que eu passar dessa área aqui, né? Que aí eu passo por cima de todas as fábricas. Esse é os macetes, né? 3 de altura aqui, ó. Puxa até aqui. Caramba, Marcelo. Você sabe que a antena vai dar desse lado aí. E você faz a mesma coisa de novo. 1, 2, 3 de altura. Daqui até aqui. Até aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E aí chegando aqui. Eu subo mais um de altura. Aí eu consigo passar... Não consigo passar por cima das antenas. A antena é um mais alto. Fui trollado. E eu não posso tirar mais as antenas dali, não. Então faz assim. Desce um pra cá. Pra cá. E aí sobe por aqui. Aí eu gosto. Agora sim. Puxa aqui. E morre com zero lá também. No caso aqui. Arte do improviso. Será que vai dar pra dar um boost agora na pesquisa? Puxa estatores. Aqui também. Esse modelo de construção. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui agora. Esse aqui. Cara, eu nunca vi ninguém fazendo. Tá? Esse aqui foi eu que desenvolvi. Tá? Esse aqui eu nunca vi ninguém fazendo assim. Tá? E eu gosto muito de construir desse jeito no Dyson. Facilita muito o blueprint. Essas coisas. Nossa, facilita demais, mano. É muito bom. Tá. E aí a saída pode ser... Aqui é a saída, né? Da pesquisa. Então eu sei que é aqui. Daqui pra cá. Pior que eu acho que o laboratório não vai dar, né? Quer ver? Só. Só pra eu ser... É, não deu. Tem que fazer pro lado de cá mesmo o laboratório. Pesquisa azul. Sai daqui a pesquisa azul. E aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. É... Deixa eu já pôr na sequência aqui a pesquisa. Pior que eu parei completamente minha pesquisa, né? E aí travou aqui, ó. Esse upgrade aqui. Eu preciso ir atrás urgente, ó. Mas como só usa vermelha, eu já deveria ter deixado fazendo, ó. Cadê? Vertical Construction. Aqui, ó. Essa e essa. Eu vou cancelar a matriz aqui, porque essa aqui ele já vai fazendo. Olha lá. Já tem tudo o material já acumulado rapidão. Vai fazer. E aí eu consigo aumentar a minha capacidade de produção e de armazenagem. Acho que nem vai precisar ser muito. É que o restante aqui eu jogo pra... Pro mercado, né? E aí aqui. Aqui. Uma anteninha aqui. Entre os dois. Copia. E cola. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu fiz cinco lá, né? Seis. Você energiza. Deu uma esteira cheia? Quanto energia? Não deu, mas vai dar quase, hein? Ou talvez tenha dado uma esteira cheia aqui. Quanto é que tá minha produção? É 20 por minuto? Se eu tiver produzindo o suficiente pra chegar até lá o final tudo. Aqui é três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Cento e oitenta. Trezentos e sessenta, né? Exatamente uma esteira cheia. Cagada? Aqui foi cagada. Foi muito sem querer isso aqui. Mas já vai trocar, né? Isso aqui. Porque eu vou poder colocar mais laboratórios. Vou poder empilhar mais laboratórios. Mais dois laboratórios depois dessa pesquisa aqui eu posso empilhar. Aí depois da pesquisa da vertical aqui, vertical construction, aí sim liberamos a amarela. Que já tava 80% já e eu parei de produzir azul. Certo? O problema da energia foi resolvido. Essa pesquisa aqui também vai ser importante, mas eu preciso da amarela ainda, né? Calma. Ó, construção vertical. Agora que eu posso... Aí agora estraga todo o hate, né? Agora eu posso pôr mais dois em cima. E a energia já pingolou de novo. E aí, não satisfeito, eu vou lá no vermelho. Deixa eu pegar mais laboratórios que eu só fiquei com um. Tá vendo? Já ia vacilando já. Já pega mais cinquentinha aí e vamos lá no vermelho pra dar um boost tanto na pesquisa quanto na... Aqui, ó. Ui! Ia passando direto. Tanto na pesquisa quanto na produção de matriz. Aqui, ó. Mais dois em cada. Pronto. Agora sim. Tá ficando bonito o paredão de pesquisa. Tá faltando hidrogênio, né? É porque entupiu, eu acho. Ainda não. Pior que ainda não. Mas já vai entupir, ó. Mas já já eu vou começar a usar ele. Não tem problema, não. Deixa eu só colocar aqui, ó. Que eu ganhei mais um layer, né? De altura aqui, de armazenamento. Certo? E é isso, galera. O objetivo desse episódio era esse. Era dar um boost ali na produção dos básicos. Né? Pra não ficar sofrendo. Agora eu posso tirar aqui placas de circuito e estatores aqui de sobra. Né? Pra qualquer um dos lados aqui. Pra fazer qualquer coisa que eu precisar. E isso vai ajudar muita gente. E aí eu vou fazer provavelmente mais uma de chapa pra fazer engrenagens. Porque eu preciso das engrenagens pra usar esse cabra aqui, ó. Pra começar a produção desse aqui, ó. Motor elétrico. Certo? Finalizar o episódio por aqui. E no próximo episódio, provavelmente, a gente vai direto pra pesquisa amarela. Né? Inclusive, eu já vou botar até no mercado ali pra fazer... Mas fora da gravação. Pra fazer fábricas aqui de químicas, né? Pra gente poder utilizar no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.